Música Aumenta o som Por que? Onde que você tá? Junto comigo Bom dia família do leste de Minas Gerais Bom dia família do nordeste de Minas Gerais Você que mora também aí na região da zona da Mata Mineira Manhuaçu, Manhomirim, Reduto, Espera Feliz, Laginha São João do Manhuaçu Muito obrigado pela sua audiência Desde já está no ar o programa que é líder de audiência O Balanço Geral Hoje, quarta-feira, como diz o nosso querido editor Felipe Ribeiro O coração da semana Balanço Geral está no ar E eu conto com você comigo hoje Até por volta de 15 para as duas O Balanço Geral está no ar Obrigado pela sua audiência Você que está aí na sua casa Já almoçando, você que está no seu trabalho Você que está assistindo o Balanço Geral De algum lugar aqui de Governador Baladares De alguma cidade da região leste E também da região nordeste Muito obrigado pela sua companhia Muito obrigado pela sua audiência Amamos você Todos os dias Você e eu Você e Nicometo Felício Também aqui no Balanço Geral Nicometo Felício está de férias Retorna no dia 1º de setembro 1º de setembro Mas hoje Hoje é quarta-feira Quarta-feira Dia 16 de agosto de 2023 O Balanço Geral está no ar E a gente vai ver, olha só Imagens ao vivo Da nossa câmera da TV Leste Instalada aqui em cima no prédio da emissora No bairro Vila Rica Mostrando para você Essa imagem linda Mostrando o Pico da Bituruna O principal cartão postal De Governador Baladares Da maior cidade do Leste Mineiro E também um trecho ali Do perímetro urbano Da BR-116 Da BR-116 Entrando na ponte do São Raimundo A ponte que faz acesso Aos bairros da região Conhecida como Nova Niterói Aqui em Governador Baladares São mais de 20 São mais de 25 bairros O primeiro ali é o Vila Isa Dá para ver a região da Vila Isa E também uma parte do Elva Mar Do Vila Parque e Bituruna Aqui em Governador Baladares Olha só Temperatura pode chegar hoje A temperatura pode chegar hoje Aos 28 graus Temperatura agradável Aqui em Governador Baladares Não está fazendo aquele calorão Como de sempre Lembrando que estamos no inverno Por isso a temperatura está Bastante agradável 28 graus Umidade relativa do ar Que está variando Entre 52 e 98 E 96% 52 e 96% O balanço geral está no ar Trazendo para você As principais notícias Que aconteceu hoje pela manhã Hoje quarta-feira E também repercutindo Alguns fatos Que nós demos aqui ontem No MG Record Está certo? Está bom? Obrigado pela sua audiência Vem comigo Vem comigo David Stefano Gustavo Paes Leonardo Porto Valber Ramon Vitor Love Esposa da Dona Gleice Gabigol Gabriel Gol Filho do seu Nilção E da Dona Amaurília Vem comigo Balanço Geral Está no ar Balanço Geral Está no ar